Olá galera, mais um fim de semana chegou e tá na hora de saber o que fazer para se divertir. Então não vamos perder tempo que o Fica a Dica tá chegando com muitas novidades para vocês. Confiram tudo agora! No filme Me Chame Pelo Seu Nome, um garoto de 17 anos no interior da Itália se envolve com o assistente do seu pai, com quem vai descobrir a sexualidade. Essa relação irá gerar conflitos na família. O filme a estreia no Cine Praia Grande e fica em cartaz até a próxima quarta-feira, sessões às 16h e 18h10. A edição especial do Batalha na Praça vai contar com muito hip-hop e disputas de rimas. Para participar, basta doar um quilo de alimento não perecível, que será destinado às vítimas dos municípios atingidos pelas enchentes. A edição é nesta sexta, às 18h, no Sinuca Bar, no centro. A exposição em Orlando fica em cartaz até sexta-feira, no Centro Cultural Vale do Maranhão. A visitação pode ser realizada das 10h às 19h. A entrada é gratuita. Em homenagem ao cineasta tcheco Milos Forman, que faleceu recentemente, o Cine Praia Grande irá exibir em sessão única o filme Um Estranho no Nino, vencedor de cinco Oscars. O longa será exibido na sessão Cine Clássicos neste sábado às 16h, ingressos com um valor promocional de cinco reais. Eu quero que esse sete de televisão se transforme agora! Eu não acho que ele é longo. Uma noite para quem aprecia o bom e velho vinil é a proposta do U Guarani Hostel. Além da venda do disco, a noite do vinil vai contar também com discotecagem e exposição artística. O evento é neste sábado às 18h. O U Guarani Hostel fica localizado no Recanto dos Vinhais. Ingressos custam 15 reais no local. Por hoje o programa fica por aqui, mas já temos um encontro marcado na próxima semana. Tchau! 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 Tchau!